Então, ainda continuando aqui na Pacari da Mata, colocaram os brinquedos para as crianças aqui também. Só não colocaram muita coisa porque está muito perigoso, tem muita criança morrendo nesses brinquedos. Então colocaram aqui duas gangorras, quatro gangorras aliás, dois escorregador. Puseram uns banquinhos para as mães ficarem sentadas aqui olhando as crianças e ficou bom agora. Agora tem aparelho, tem brinquedo e isso aqui na Pacari da Mata. Agora é só a gente se conscientizar e cuidar para ninguém quebrar e fazer caminhada e fazer exercício, que é bom para a saúde.